E aí galera, aqui é o Flá Gabriel, eu tô trazendo um vídeo de frifé aqui, deixa o like, se inscreve no canal, eu te espero que eu tenha gostado. Por que é isso? É isso? Vem aqui! Vamos ficar aqui? Eu tô fazendo vídeo no YouTube. Eu tenho um vlog, tchau. E agora eu vou começar uma partida aqui, Rafa Guiana, aqui ó. Falou, tchau? Tchau! Vou não, tô cansado. De cheiros! O Júlio pode ficar na minha casa? Não. Tá pronto! Aqui a internet fica. Aqui a internet fica. Tá jogando pro vídeo? Tchau. Gravando vídeo. Gravando vídeo. Olá, galerinha. Galera, eu trouxe um especial novo Fala Richardson. Falou aí, galera, beleza? Marquinhos foi embora, tio. Gabriel, avanço. Ei, tá jogando aqui o dente. Aqui, ó. Ah, é verdade. Você tem que fazer. Eu trouxe um especial novo Fala Marquinhos. Oi, gente. Ai, meu Deus. Parece que ninguém e você não fez o vídeo. Ele já... Ele tem muito. Eu já fiz uma live ao vivo de Free Fire. E quando você caiu, morreu. Quando chegou aqui no chão... Cadê a Teter? Valeu. Eu não caiu aí, não, meu filho. É Fac... Pec Mike. Factório. Tant, tant. Tant, tant. Vamos falar, galera. Aqui quem fala é o Pec. Ô, mano, cala a boca. Aqui quem fala é o Pac. Pec Mike. Eu sou o Pec Mike. Eu sou o Pec. E eu sou o Mike. Pec Mike. Eu sou o Belgas TV. Tem um server. Eu sou o Belgas TV. Você é o TV? É. Eu sou... Amalena 002. O quê? Amalena 0002. Você não assiste, não. É amigo do Mike, do JV. JV ou JP? JP. JP e JV. E do Authentic, do Resentic. Authentic Games, Authentic Games. Survival. Do Goldenote. Deixa eu ver. O quê? Do Goldenote, você não conhece. Não, hein. E não quero conhecer. Nunca quero conhecer. Ele joga Fortnite e Free Fire. Tô nem aí. Tô nem aí. E ele joga o novo jogo. Tô nem aí. Eu amo Fortnite. Fortnite. Chegou a hora. O jogo vai começar. O Mike, quando eu cair, já vai morrer de primeira. Claro. O Mike, quando eu conseguir meu computador, você me ensinou a jogar Free Fire e tá pegando. Como assim, mano? Rock, 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 rock. Como é, rock? Oxi, mano. Você viu como foi? Caramba. Aí você vai descer assim. Eu tava embaixo da escada. O cara me acertou. Ah, ele deve ter saído correndo aí. Não, filho. Ele tava lá em cima. Eu acho que... Deixa eu te falar agora. Ei, galera, é a beleza? Ei, quando o cara faz... Tá passando o verde. Tá, pausa na porra desse bagulho. O Altair sabe como é? O Golden Age, quando ele ganha um skin, sabe como é? Então, é assim. Rock and roll. Vai, rock and roll. Ih, a internet tá fraca. Rock and roll. Eu vou pular lá no fim do mapa. Você já começou o vídeo? Começou. Fala aí, galeria, beleza? Ô, fã, cala a boca. Ih, já tá gravando, seu bolso. 99. 99. 99, e a internet tava nova. Eu vou pular lá, eu tô feita. É meu skin? É meu, meu. Ei, você ganhou esse skin aqui? Não. Eu não jogo mais. Esqueceu que o meu celular ficou? Meu celular deu um pique. 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 Pique significa paroda e funcionar o display. E só piquei tudo isso. Não, porque quando queima... Ó, deixa eu falar. Quando queima um display, você aperta uma coisa e não vai o display. Entendeu? Por isso que, por isso que tem pra jogar. E por isso que a internet tá fraca. E é isso, galera. Deixa o vídeo no cadastro. Eu vou na sua mãe e rasgo ela igual uma faquinha. É mentira. É mentira mesmo. É mentira. É mentira.